Aqui vem o Boom Shakalaka! E que é 30 recordes da década de 2010, que acabou de acabar. Vendo o vídeo que o DPC fez, o 2%, sobre os melhores jogadores da década de 2010, eu percebi que a década de 2010 acabou historicamente, oficialmente, a década da série de 2011 até 2020, né? Porque lá no início não tinha ano zero, então a primeira década era do ano 1 até o ano 10, a segunda do ano 11 até o ano 20, então essa série de 2011 até 2020. Mas enfim, as pessoas costumam usar pelo algarismo, né? A década de 90 é de 90 até 99, não de 91 até 2000. Enfim, por causa disso, eu considero a década de 2010 até 2019, então aí vão 30 recordes relacionados à década de 2010, que começou em 2010 e acabou em 2019. Começando com um jogador com mais pontos, LeBron James, 19,550, um pouquinho acima do Kevin Durant, segundo colocado. Se ele tivesse perdido alguns jogos a mais nessa lesão que ele teve pelos Lakers, talvez ele ficasse em segundo lugar na década. Terceiro, James Harden. Quarto, Russell Westbrook e quinto, Stephen Curry. Mais rebotes que liderou com certa folga de Andre Jordan, 8.653. Depois, Dwight Howard, Andre Drummond, Kevin Love e Lamarcus Aldridge. Mais assistências na década, Russell Westbrook, líder soberano, 6.462 à frente de Chris Paul. Ultrapassou nesse último ano, Chris Paul liderava até o final da temporada 17-18. Depois, Rajon Rondo, LeBron James e John Wall. Mais roubos de bola na década. Aqui, vence Chris Paul, 1.396 à frente do Russell Westbrook. Aqui ele não conseguiu ultrapassar. Depois, Stephen Curry, James Harden e Trevor Ariza. Mais tocos na década. Serge Baca, líder soberano, 1.626. Mais de 300 tocos à frente do DeAndre Jordan, segundo colocado. Depois, Dwight Howard, Anthony Davis e Brooke Lopez. Mais minutos jogados na década, LeBron James, 27.093 minutos. Ele nunca teve uma lesão muito grave, exceto essa última pelos Lakers, onde ele perdeu 20 ou 30 jogos. James Harden, o segundo, também não costuma ter lesões. Depois, Lamarcus Aldridge, DeMar DeRozan e Russell Westbrook. Mais rebotes ofensivos, Andre Drummond, 20 à frente do DeAndre Jordan. Depois, Dwight Howard, Zach Randolph e Lamarcus Aldridge. Mais rebotes defensivos, aí da DeAndre Jordan, 6.065. Razoavelmente, à frente do Dwight Howard. Depois, Kevin Love, Andre Drummond e LeBron James, surpreendentemente. Mais turnovers, mais erros, mais desperdícios. Russell Westbrook, 3.052, seguido de James Harden, 2.770. E eles vão jogar juntos essa temporada no meu time. LeBron James, o terceiro, Kevin Durant e John Wall. Recorde número 10, mais faltas. Olha que curioso, Amir Johnson é um líder com 2.240. Eu nunca tinha falado do Amir Johnson no Boom Shakalaka, falei dele no vídeo passado e agora estou falando de novo. Depois, DeMarcus Cousins, Paul Millsap, Serge Ibaka e DeAndre Jordan. Esse grupo é mais exclusivo dos jogadores que ficam mais tempo no garrafão, obviamente. Porcentagem de arremessos, e aqui eu estou desconsiderando os jogadores que jogaram uma partida e arremessaram duas bolas e acertaram as duas, obviamente. DeAndre Jordan, 67,1. Yaka Purtle, 64,3 em duas temporadas. Tyson Chandler, depois Clint Capella e Rudy Gobert. Eu excluí o Mitchell Robinson dos Knicks, que só jogou uma temporada. Se eu incluísse ele, ele estaria no segundo lugar aqui. Mais cestas de três pontos. Stephen Curry, Soberano, 2.483 em segundo. James Harden, depois Clay Thompson, J.J. Reddick e Wesley Matthew, surpreendentemente. Porcentagem de três pontos, vale a mesma coisa que eu falei antes. Não vale o jogador que arremessou pouco e acertou pouco. Dentre os jogadores com volume de arremesso, Kyle Korver com 44,5%. Depois, Seth Curry, aí seu irmão Stephen Curry, Steve Novak e o Joe Harris, que foi o melhor dessa última temporada. Mais lances livres, com certa folga, James Harden, 5.604. Depois, Kevin Durant, Russell Westbrook, LeBron James e DeMar DeRozan. Porcentagem de lances livres, o líder é Steve Nash. Ele jogou até 2004, mas arremessou o suficiente para estar aqui na lista. Depois, Chonson Billups, Brian Roberts, que jogou cinco temporadas só na NBA, mas era um excelente, cobrador de lances livres. Stephen Curry e Ray Allen. Agora, médias por jogo. Pontos por jogo na década, Kevin Durant, Soberano, 28 pontos por jogo. LeBron James, 26,7. Kobe Bryant, Joel Embiid e James Harden. Rebotes por jogo. O líder da década foi Andre Drummond, com 13,7. Depois, Dwight Howard, Carl Anthony Towns, Kevin Love e Joel Embiid. Assistências por jogo. Mesmo contando apenas suas últimas cinco temporadas, já veterano, Steve Nash é o líder da década, com 10 assistências por jogo, seguido de Chris Paul, Rajon Rondo, John Wall e Russell Westbrook. Roubos de bola por jogo. Ele era o que mais roubou bola. E também o que tem a melhor média. Chris Paul, 2,15. Ricky Rubio, 1,93. Russell Westbrook, 1,802. Monty Ellis, 1,800. Tive que usar três casas decimais para desempatar. E o Kawhi Leonard em quinto. Tocos por jogo. Anthony Davis, 2,41. Segundo, Hassan Whiteside. Terceiro, Rudy Gobert. Quarto, Serge Baca. E quinto, Miles Turner. Aqui, eu também deixei de fora o Mitchell Robinson, que hoje joga nos Knicks, porque a amostra dele era muito pequena. Agora, recordes em um jogo específico. Mais pontos em um jogo. Devin Booker, 70. Carmelo Anthony, 62. James Harden, duas vezes. E LeBron James, 61. Mais rebotes em um jogo. Kevin Love, 31. Andrew Bynum e Dwight Howard, 30. André Drummond, Team of Famous Golf e Nikola Vucevic, 29. Mais assistências em um jogo nessa década. Rajon Rondo, 25. Ele também tem o segundo recorde, junto com Westbrook, 24. Ele também tem 23. E o Russell Westbrook, 22. Roubos de bola em um jogo. Temos dois jogadores que chegaram a 10. Draymond Green, naquele triple-double estranho, onde ele não conseguiu 10 pontos. Ele conseguiu 10 roubos de bola. E o Lou Williams, também conseguiu 10. Com 9, Michael Carter Williams, na sua estreia na NBA. Eu tenho um vídeo falando sobre esse jogo. John Wall, também 9. E 19 ocorrências, com 8 roubos de bola. Mais tocos em um jogo. Temos um empate. Javel McGee, na época de Washington Wizards. E Hassan Whiteside. Ambos com 12 tocos. Com 11, temos 4 ocorrências. Roy Hibbert. Serge Baca. Joaquin Noah. E, mais uma vez, Hassan Whiteside. Mais cestas de 3 em um jogo. Foi batido nessa última temporada. Record de Klay Thompson, 14. Stephen Curry tem um jogo de 13. Um jogo de 12. Temos 9 ocorrências, com 11 cestas de 3. E 24 ocorrências, com 10 cestas de 3, nessa última década. Mais lances livres em um jogo. Curiosamente, Dwight Howard, é o líder, com 25. Esse era um jogo de Heka Howard. Ele cobrou 39 lances livres. E, para os padrões dele, ele foi bem. Jogava no Lakers. Acertou 25. Com 24, Devin Booker, no jogo de 70 pontos. E o DeMar DeRozan. Com 22, Kevin Durant e o James Harden, 3 vezes. Jogador mais velho a entrar em quadra na década. Vince Carter, com 42 anos e 74 dias. O último jogo do Atlanta Hawks nessa temporada que acabou de acabar. E ele deve jogar a próxima temporada e aumentar ainda mais esse recorde. Na casa dos 40 anos, temos Dirk Nowitzki, Manu Ginobili, Jason Terry e Grant Hill, na sequência. Desempatados pelos dias. E o jogador mais novo da década é o Yannis Antetokounmpo. Entrou em quadra pela primeira vez com 18 anos, 328 dias. Ainda na casa dos 18 anos, temos Dragon Bender e Devin Booker. E dentro de 19 anos e 1 mês, temos Ike Anegbogo e o Isaac Bonga. Por fim, número 30, recorde número 30, WinShares, né? Que é uma estatística que leva em consideração outras estatísticas e representa o quanto o jogador participou na vitória do time dele. Enfim, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Lebron James, 141,8 WinShares, seguido de Kevin Durant, James Harden, Chris Paul e Stephen Curry. Eu poderia continuar esse vídeo com vários outros recordes dessa década. Escolhi os 30 que eu achei que poderiam ser mais interessantes para vocês ficarem sabendo. Alguma surpresa? Alguma ausência nessa lista? Algum jogador que vocês tinham certeza que é até aqui e não está? Digam aí nos comentários. Sugestões de vídeos? Digam também nos comentários aí que nós estamos na off-season. Os assuntos meio que ficam escassos. Não tem muita coisa para falar. Então eu aceito sugestões de vídeos. Eu sei que vocês sempre dão sugestões. Peço mais ainda que eu vou selecionando algumas e vou fazendo vídeos. Muito obrigado então quem assistiu mais esse vídeo no Bom Chacalaca. Nos vemos no meu próximo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.